O Macain Atosrua Sanolurasen Lima e a aldeia Reanaba, município Likisa, se deu acesso à eletricidade. Residente Antônio Ramos Alessandre Afonso no Castro Nunes 166 até tem, o Conantinanronulu recém-ona, mas o governo nunca está matando, mas o povo não se preocupa. Também o sub-governo disse que ele soluciona o problema da eletricidade, e que a comunidade se enfrenta. O governo disse que ele soluciona o problema da eletricidade, e que ele soluciona o problema da eletricidade. Também o sub-governo disse que ele soluciona o problema da eletricidade, e que ele soluciona o problema da eletricidade, e que ele soluciona o problema da eletricidade. E que ele soluciona o problema da eletricidade, e que ele soluciona o problema da eletricidade. O problema é que a Suku Guleu é o problema com os veteranos. A companhia não tem a data, mas há de fato. Mas aqui, a companhia não tem a data, mas o veteranos não tem a data. Não é que o problema agora não tem a data. A companhia não tem a data, mas há de fato a companhia não tem a proposta. Não tem a proposta, mas não tem a proposta. A população do Rio de Janeiro em Rio de Janeiro, tem que ser uma grande quantidade de rua Sanolo Resim, Lima. O problema é que a comunidade se enfrenta, mas não tem a data de suba linha de eletricidade, na estrada não vemos. O que é isso? O que é o Seu Desíguzo? Oi, telespectadores, já tem a informação atual e não factuais. Se você se inscreve, não é nenhum botão de notificação ou de um comentário, Nofair Tutan, bem-vindicado.